Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra cheio É sobre saber que em algum lugar alguém zela com que te... Fala galera do Muitas Faces, com o Bruno Motta. Então essa aqui é a casinha que a gente tá hospedado por um mês. E aqui é tipo, aqui é tudo condomíniozinho assim, tá vendo? Olha que lindo. Eu dava uma boa foto aqui. E tem vários tipos de condomínio, mas normalmente é tudo condomínio. Bora? E a gente vai tentar fazer um vlog aqui de Edendere em Ófale. Onde nós estamos, a minha segunda vez aqui. A minha melhor amiga mora aqui, minha comadre, minha filhada. E a gente... Tá por aqui por um tempo. Então vou mostrar um pouquinho dessa cidade pra vocês. Hoje tá 8 graus. Ontem nevou. E as árvores estão todas secas, são cerejeiras. É a coisa mais linda. Eu acho que ali da frente tem alguma... Ah, um gatinho. Tem alguma coisa ainda. Olha que gato lindo ali. Vocês conseguem ver aqui. E aí eu vou tentar hoje, torcendo pra que não chova. Só deu chuva pra 3 horas. Tentar fazer um vlog. Aqui é a cidade pequena, né? Pra mostrar pra vocês um pouquinho da cidade. Tem muita gente que tá pedindo. A gente fez um vlog de Dublin. Pra quem não assistiu, corre lá no canal e dá uma olhadinha. Aqui na frente tem um negócio de leilão. Falavam que era frigorífico, mas é um negócio de leilão. E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Vem com a gente. Esse dia eu acho que é a única da rua que ainda tem... Tá com umas florezinhas, olha. É porque o frio castiga muito, né? Mas é bem bonito. Por enquanto as árvores todas secas. A gente vai pegar a estrada aqui agora. Pra chegar no centro da cidade. Lá embaixo tem uma igreja. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então a gente tá andando aqui pela rua. As casinhas, tá vendo? Tudo muito bonito. Quase que eu pisei na poça de água. Tá frio. Tem que tirar a luva pra poder gravar. As casinhas. Tem muita... Terreno vazio também. Aí ia falar alguma coisa. Esqueci. Ah, sobre o coronavírus. Tem muita gente perguntando. Eu tava agora de manhã dando uma olhada nos vídeos na Itália. Muito triste. Então, aqui por enquanto a gente não vê ninguém de máscara. Vê todo mundo com a vida normal. Saindo, fazendo as coisas. Eu fiz um trabalho ontem que me deixou muito cansado. Acabou com a minha coluna. Inclusive eu faria novamente hoje. Mas fui cancelado com a do corona. Olha essa casa aqui. Eu não sei se eu posso estar filmando aqui assim, mas olha. Que luxo. É uma das minhas casas favoritas por aqui. As janelas estão todas abertas. Aí... Aqui só agora por pedida de precaução. Que fecharam as escolas. O St. Patrick's Day foi cancelado. Hoje um amigo, Leandro Up, até postou falando que fecharam a Disney. Então assim, realmente é uma pandemia mundial. Mas por enquanto tá tranquilo aqui. Só os mercados que estão quase sem nada. Um pouco preocupante. Eu até botei um stories no meu Instagram pessoal ontem. Falando sobre isso. Mostrando o mercado. Mas tirando isso, tá tudo ok. As pessoas estão com uma vida aparentemente normal. Esperamos que continue assim. Até encontrarem logo a cura dessa porcaria né gente. A cidade aqui de Andendere. É uma rua né. Muitas lojas. E ali tem uma igreja que a gente já foi também. Eu posso colocar fotos. É um morrão pra subir. Foi no dia que começou a cair gelo e... Charcou a gente. Aqui andando tudo você vai chegar no Grand Canal. Que a gente tá indo pra lá. Olha lá a igreja. Olha lá lá em cima. É bem bonito. Tem um cemitério dentro. O povo aqui na Irlanda adora cemitérios né. Dessa vez até que eu só vi da igreja sem querer. Porque eu subi e vi. Mas quando eu vim da outra vez com o Gary. Ele me levou em vários cemitérios gente. Tem até uma foto minha. Que eu cheguei no cemitério com a minha filhada. Ela era pequena. E eu tive um problema de coluna. E eu tô sentado no chão do lado do túmulo com ela. E do jeito que eu parei eu fiquei. Aí você olha a foto assim super plena. Nossa brincando com a criança do cemitério. E tem uma outra foto também. Que foi até pra outros blogs e tal. Bem bacana. Eu super estiloso. Fui pro Lifestyle Mundo. Eu tava com a coluna travada mesmo. Sentado no lugar. E as fotos são muito boas. Por aqui todo mundo andando normal na rua. Sem máscara. Vamos lá pro Rio. Esse aqui é o brechó daqui. O St. Patrick's Day foi cancelado né. Por causa do coronavírus. Mas estão vendendo várias coisas no brechó do coronavírus. Eles são muito patriotas. Finalmente. Chegamos no Gran Canal. Ele começa aqui. Você olha. Parece bem pequeno. Ali continua a rua principal. Mas ele chega até a outra cidade. Tem trinta e poucos quilômetros. E a gente vai tentar. Chegar lá pra vocês. O Patinho aqui ó. Achei que tinha acabado o espaço no meu telefone. Já ia falar. Não acredito. Vim até aqui. E paguei extra na Apple Store. Pra poder ter espaço pra gravar pra vocês. Olha que lindo. Aqui tem outro condomínio dentro. Na verdade isso aqui. Isso aqui chega a Kildare. Você pode andar por trinta e sete quilômetros. Chega a Kildare. Vamos tentar chegar nos Patos. Estão tudo dormindo. Coisa mais linda aqui né gente. Acho que é o lugar mais bonito da cidade. Essa parte. Só que eu vi no Google. Que lá no final tem uma ponte. Nós fomos em outra cidade. E nessa outra cidade. Tinha uma ponte também. Bem bonito ali. O condomínio. Que eles tem acesso total. Condomínio de luxo. Que eles tem acesso total aqui a essa parte. O pessoal vem pra cá fazer caminhada diariamente. Espero que a gente consiga hoje até o final sem imprevistos. Alguém pegou o maior galhão aqui do chão. E sobrevoou. Mas com a luva é difícil filmar. Aqui tem tipo uma florestazinha. Um pântanozinho também. É bonito. Mas por outro lado é meio macabro também né. Olha que bonito gente. O sol tá vindo hoje. E finalmente avistamos a tal ponte. Não foi em vão toda essa caminhada. Para queimar o café da manha. Eu adoro caminhar. Mas eu tô com muita dor no corpo do trabalho que eu fiz ontem ainda. Vamos que vamos na ponte. Sol. O sol aqui dura dois minutos né. Até que hoje tá segurando bem esse chão. Vamos ver. Essa é a primeira ponte. Acredito que possam ter outras. Que são 37 quilômetros né. É bem bonito. Parece o cenário de um filme assim. Tem um canal. Agora a gente tá vendo aqui pra onde vai. E avistamos uma segunda ponte no meio do caminho. Já saímos da cidade. É Dendério pelas placas. Não sabemos pra onde estamos indo. Mas estamos aqui produzindo pra vocês. As vaquinhas ali. Aqui continua. Vai até lá embaixo. A gente vai só até aqui. Porque a gente já não sabe onde está em outra cidade já aqui. Até as vacas aqui são diferentes. São super bonitas. Então galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô morto. Destruído. Acabei o canal agora. A gente fez vários quilômetros. Não sei quantos. E o centro é tudo igual. Então até semana que vem. Beijo. Tchau.